1998 foi um dos anos mais memoráveis para a indústria de videogames. Não é segredo para ninguém, pois nessa época a gente viu o auge também dos jogos de terror, ou também aquele gênero survival horror, com o começo da franquia Clock Tower, Blood e Parasitive. Além de outros jogos como Fantasma Gória, Nightmare Creators, Sanitarium. Claro que o gênero já é antigo, expliquei mais para vocês no vídeo do Alone in the Dark. Mas enfim, o momento estava cada vez melhor para jogos desse gênero. Então já deixa o seu like, pois hoje vamos voltar a falar de uma das franquias de survival horror mais queridas do mundo, Resident Evil 2. Logo nos meses finais do lançamento do primeiro jogo, o pessoal da Capcom junto com Shinji Mikami, já estavam realizando a criação de novos detalhes para essa tecnologia de ter esse CG, e um personagem andando na tela, tentando colocar mais inimigos e dar mais a sensação de estar mais nesse cenário. Foi aí que no começo do desenvolvimento surgiu o tão famoso projeto Resident Evil 1.5, ou Resident Evil 2 Beta. Esse projeto pelo Shinji Mikami era para ser o final da série. Ele ia ter o Leon sendo um novo personagem, e teria o mesmo objetivo e a mesma história do que ficou até no jogo final. E teremos uma outra personagem, chamada Elsa Walker, que é uma personagem nova também. Mas ela acabou sendo substituída pela Claire Redfield, na versão final. O Mikami acabou não ficando tão satisfeito com os resultados que estavam sendo conquistados nesta versão. Muita coisa era repetitiva e iria enjoar muito rápido. Só que acabou acontecendo uma treta enorme na produção do jogo. E quem acabou dando uma direção para o que a gente conhece hoje, foi Hideki Kamiya. E ele já tinha participado na produção do primeiro Resident Evil. Kamiya e Mikami acabaram brigando muito nessa fase do projeto. Kamiya queria deixar a produção mais livre, e tomar as decisões que fossem agradáveis também para a série, e para os desenvolvedores. Só que Mikami queria dar o fechamento, e fazer o pessoal completar a ideia dele. No fim, como resultado não estava agradando ninguém, Mikami acabou indo para produtor, e Kamiya acabou liderando o projeto. Com isso o negócio de fechar a série foi cancelado. E quem influenciou nessa decisão foi Yoshiki Okamoto. Um dos supervisores desse projeto, e que foi importante também na franquia do Street Fighter nos seus primeiros anos. Mas aqui é ele quem fez a série virar uma metamídia. Eu falei um pouco mais no primeiro vídeo do Resident Evil, depois vocês podem lá dar uma conferida. Que o objetivo era tornar a franquia muito maior, e com maior potencial criativo. Nesse meio tempo, já era quase ali na metade de 97. Os caras procuraram correr para lançar o jogo a tempo. Foi então que Kamiya chamou pessoas que trabalharam no Resident Evil Director's Cut, para tentar acelerar o projeto. Além de fazer com que o jogo realmente fosse uma produção de um filme, para tentar chamar mais público, várias decisões foram tomadas para isso. Uma foi de retirar aquele esquema de filme trash de algumas das partes do jogo. Visto que os caras estavam praticamente sem tempo, e mudando o projeto a toda hora. Decidiram mandar o roteiro para cada um dos dubladores, para já ir adiantando as falas, eles terem uma noção do que seria o jogo. E teve também uma adição importante na equipe, que foi o Noburo Sujimura, escritor que amou a história contada no primeiro jogo. E ajudou em algumas produções de tokusatsu, participando num pouco do Black Kamen Rider e do Soul Brain. Ele além de ajudar no roteiro que o jogo estava caminhando, foi quem praticamente ajudou na remontagem dos cenários do jogo. Dois meses depois dos eventos da mansão de Resident Evil 1, estamos agora em Rancum City, cidade mais próxima daquela mansão do primeiro jogo. Nós podemos jogar com dois personagens, o primeiro deles, famoso e querido de muitos pela franquia toda, Leon Scott Kennedy. Policial formado, que com os eventos da montanha Arklay, e o grande número de assassinatos que estavam ocorrendo na região, ele se inscreve para a vaga de policial. Só que um dia antes de começar a trabalhar, ele acaba tendo uma treta com a namorada, os dois terminam, e ele acaba por encher a cara a noite toda, e depois dormir num motel. Resultado, ele chega atrasado logo no primeiro dia de trabalho. A segunda personagem que a gente pode escolher é a Claire Redfield, irmã de Chris Redfield, do primeiro jogo, que recebeu praticamente todo o treinamento que ela conhece graças ao seu irmão. Ela é apaixonada por motocicletas. Um dia ela não recebia mais notícias do seu irmão, e acabou ficando muito preocupada com isso. E vai para a cidade onde seu irmão trabalhava, na repartição da Stars, na delegacia de Rancum City. Nisso, Leon chega na cidade e acaba encontrando um corpo no meio da rua. Ele para o carro para ver o que está acontecendo, e ele acaba sendo atacado por diversos zumbis. Que estão ali por perto, incluindo o corpo no chão. Aí ele sai correndo para salvar sua vida. Nesse meio tempo, Claire também chega e para num restaurante. Pois acha tudo meio esquisito, ninguém nas ruas, tudo aceso e ninguém por perto. Até que ela é atacada por um zumbi, e foge também pela porta dos fundos do restaurante. Ela acaba encontrando o Leon, que a salva desse ataque. Nesse encontro, eles conseguem fugir através de uma viatura. Os dois se conhecem, e nesse meio tempo, um caminhoneiro que tinha sido mordido por um zumbi, acaba vindo em direção deles. E dentro da viatura, tinha um zumbi também, que eles não viram. Os dois lutam com um zumbi, mas acabam batendo o carro. E então, o caminhoneiro vindo em direção deles, completamente desgovernado. Os dois, então, saltam do carro, e combinam de se encontrar na delegacia de polícia. Então, cabe a gente a procurar sobreviver no inferno de Rancum City. As histórias de cada personagem, tem detalhes bem diferentes. O enredo vai passando por algumas situações, que o personagem talvez passe, e outro não. Mas vou tentar cruzar as histórias aqui pra vocês. Pra ficar melhor, pra gente entender o que acontece por aqui. Fora que eu fiz o Leon A e a Claire B. Então, algumas coisas estão diferentes, dependendo de como você começou a jogar. Eu vou falar conforme eu joguei. Beleza, galera? Então, bora. Depois do acidente, ambos se separam, e procuram uma maneira de chegar na delegacia. Leon, no meio do caminho, conhece Robert Kendall, amigo de Barry e dono da loja de armas. Robert e seu irmão, já ajudaram os stars na criação de armas para a corporação. Leon o encontra, mas um monte de zumbis acabam por devorá-lo. Correndo pra delegacia, Claire avista um helicóptero, e um sobrevivente pedindo ajuda. Mas o cara acaba por acidentalmente matar o piloto do helicóptero, e acaba caindo com ele. Em paralelo, Leon chega até a delegacia de polícia, e encontra Marvin, que é um dos policiais sobreviventes. Os dois acabam discutindo, pois Leon quer ajudá-lo. Mas Marvin aceita que não tem mais jeito, e vai acabar virando um dos monstros. Ele expulsa o Leon da sala, e a tranca depois. Enquanto isso, a Claire vai para apagar o fogo no helicóptero. E finalmente, quando ela consegue, um dos chefes mais sacanas do jogo todo aparece. Que é o Mr. X, ou o Tyrant 103. Que vai aparecer em alguns momentos cruciais pra Claire durante o caminhar dela dentro da delegacia. Depois disso, os dois voltam a se encontrar na sala principal dos stars. E ali, Leon encontra um dos arquivos de Chris, sobre as investigações da mansão. E a passa pra Claire. No documento, Chris informa que está indo pra central da Umbrella na Europa. Pois a empresa poderia estar fazendo pesquisas sobre a evolução do T-Virus, o G-Virus. E achou que indo na central, poderia ir investigar e encontrar os culpados. Então, Chris não estava mais na cidade. Leon e Claire, então, decidem sair dali a qualquer custo, e o mais rápido possível. Nesse tempo, também aparece um fax que é recebido, e informa mais coisas sobre o G-Virus. Que ele não está naquela central lá da Umbrella. E provavelmente, ele nem existe. Mas ele descobriu que o chefe da polícia tem recebido dinheiro da Umbrella. Por algum motivo. Provavelmente, pra tentar impedir a investigação, ou esconder ela da mídia. Saindo da sala, a Claire encontra uma garotinha sendo perseguida por um zumbi. Ela, no caso, é Sherry Birkin. Que eu vou falar mais dela pra frente. Passando por mais algumas salas, até encontrar o detonador explodir a parede que o helicóptero derrubou. Chegamos na sala do chefe de polícia, Brian Irons. Que matou a filha do prefeito, por ela estar virando um zumbi. Ele fica triste por ter falhado em proteger ela. Mas nessa parte, encontramos a Sherry. Que estava fugindo dos monstros e está procurando encontrar seus pais. Do outro lado, o Leon acaba por chegar a outro lado da delegacia. E reencontrar o Marvin. Infelizmente, tarde demais. Ele vira um zumbi e vai pra cima do Leon de qualquer jeito. E a gente tem que acabar matando o pobre coitado. Andando mais pela delegacia, chegamos até o estacionamento. E então, encontramos Ada Wong. Que está procurando por um cara chamado Ben. A última pista dele é que ele estaria preso em uma das celas dessa delegacia. Que ele sabe de muita coisa do que aconteceu na mansão. E do que está acontecendo na cidade. Quando a gente encontra o cara, a Ada dá a desculpa. Que está querendo se encontrar com seu namorado John. Um dos funcionários da Umbrella. Só que o tal do Ben não está afim de falar nada. E fica aí na cela dele. Porque ele está falando que é muito perigoso sair. E está cheio de monstro pela cidade. Voltando para a Claire, ela volta para a sala do chefe Irons. E encontra a Sherry. Claire fala que vai protegê-la. A Sherry concorda e ambas vão juntas para ver o que o chefe esconde atrás daquele painel. Descendo a passagem secreta, você encontra o chefe. Que já está surtado por tudo que está acontecendo. Ele revela que trabalhou com a Umbrella. E sabe quem fez o D-Virus. E foi o William Birkin, o pai da Sherry. Que está perseguindo ela por todo lugar. Nessa hora, o William puxa o chefe Irons. Matando ele. E ao descer, encontramos o tal monstro. Nisso, a gente enfrenta ele. E com alguns tiros, ele acaba fugindo. Nesse meio tempo, Leon acaba por encontrar o Ben fora da cela. E ele acaba morrendo em uma das crias do D-Virus. Rasgando seu peito. Indo para o subsolo, encontramos uma cientista. A Nett Birkin. Esposa do William. Que ameaça atirar na Ada. Porque ela está perguntando coisa demais. Mas o Leon vai e a protege. Então acontece uma explicação do que aconteceu nos laboratórios. A Umbrella queria o D-Virus. Que foi desenvolvido pelo William. Acontece uma treta entre os soldados e ele. Os soldados da Umbrella conseguem pegar as amostras desse novo vírus. E o William acaba por injetar nele mesmo, alguma das amostras antes dele morrer. Então foi a partir daí que o vírus começou a se espalhar pela cidade. Depois dessa explicação, as duas brigam. A Nett acaba caindo. Sendo encontrada depois pela Claire na parte de baixo. Rola uma conversa entre elas. Claire avisa que a Sherry está na cidade. A Nett tenta se levantar para ir atrás da sua filha. Mas acaba por desmaiar. Leon que ficou ferido pelo tiro. Foi tratado pela Ada. Os dois então vão para o caminho subterrâneo. Os laboratórios da Umbrella. Nesse meio tempo, Claire também reencontra a Sherry. E logo em seguida vai também para lá. Por aqui acontece praticamente a mesma coisa com os dois personagens. Só que Leon mais à frente encontra o William Birkin. Na forma mais fraca. E a Claire encontra ele depois. Só que mais forte. Já nos laboratórios, Leon acaba encontrando com a Nett. Ela o acusa de ter matado o William. Nessa conversa também, a Nett revela que a Ada não passa de uma espiã. E só quer o D-Virus. Para levar para a Umbrella. Nisso uma explosão ocorre. E uns canos caem na cabeça da mulher. Que fica inconsciente. E então Leon acaba por obter o D-Virus. Essa explosão foi causada pela Claire. Que bem antes que ela tinha conversado com a Nett. Ela revelou que o colar da Sherry também tem a amostra do D-Virus. Claire pega o colar e joga na fornalha. E aí o Mr. X cai e morre meio que a la Terminator. Leon ao sair da sala encontra com Ada. Que confirma a história da doutora. E pede para encontrar o D-Virus. A Nett em um ato desesperado chega até eles e dá um tiro na Ada. Com isso ela acaba por ficar tonta e cair para fora da ponte. Leon tenta segurar a moça, mas acaba soltando. Nesse meio tempo a sequência de autodestruição do laboratório é acionado. Visto que os danos que a Claire acabou causando ao Mr. X. Claire então com a Sherry vão para o elevador principal. Descem até a plataforma do trem de fuga. Porém está tudo desligado. E quando a gente vai tentar ligar, acontece mais uma luta com o Mr. X. Que sobreviveu a queda e tenta matar a Claire. Nisso uma sombra vem e joga um lança-míssel. Podendo destruir o bicho aí facilmente. Enquanto isso Leon procura uma saída. Acaba por encontrar mais uma vez com o William. Rola um confronto bem difícil até. Mas dá para matar o bicho sim. Passando disso Claire com a Sherry já estão com o trem em movimento. Leon consegue entrar a bordo. E eles são surpreendidos por mais um sinal de perigo. Claire então vai verificar. E encontra o William. Que já virou esse monstro completamente sem salvação. E aí ocorre mais um confronto com ele. Mesmo derrotando ele é forte demais. E os três decidem parar o trem e deixar tudo explodir. Na fuga dos três. Leon fica determinado a acabar os planos da Umbrella. E a Claire vai procurar pelo seu irmão. Esse é um dos jogos que a gente pode falar. Que é uma sequência à altura do que a franquia estava merecendo. Não que Resident Evil 1 seja ruim. Muito pelo contrário. É que um dos desafios de muitos dos produtores. É de tentar manter a qualidade. De não desagradar os fãs. E de sempre tentar atrair um público novo para sua franquia. Resident Evil 2 pegou tudo que deu certo com o primeiro. E ampliou o universo da franquia. Manteve o coração do jogo. E tudo que a galera amou no primeiro. E trouxe ainda tudo mais renovado. A exploração do jogo melhorou bastante. Se comparar com o primeiro. Dando boas recompensas para o jogador. Que procura em cada parte do cenário. Uma chave escondida para obter um item novo. E isso te dá mais recursos para sobreviver até o fim da história. Fora que existe algo muito bom para esse jogo. Que é a possibilidade de jogar entre diferentes cenários. Com diferentes jogadores. Jogando primeiro com a Claire. Você pega a Claire A. Depois o Leon B. Se você jogar com o Leon primeiro. Você vai pegar o Leon A. E depois a Claire B. O que aumenta em muito o fator replay. Você vê cada personagem com um ponto de vista diferente. Existe uma treta para ver qual das ordens. É a versão canônica do jogo. Visto que muda alguns detalhes das versões. Muita gente se divide entre as opiniões. Mas o principal são os eventos que você passa. A premissa da história. E a conclusão que praticamente vai de cada cenário. E isso não muda tanto. Só alguns eventos que cada personagem for passar. Além de claro. A gameplay continua praticamente sem mudanças. É um pouco mais rápida que o 1. Mas no geral é bem similar. Dando só alguns detalhes novos para algumas armas especiais. Que já é um ponto a mais para esse jogo. A quantidade de itens aumentou consideravelmente. Além do mapa e da quantidade de horas do jogo que também foram ampliadas. Ainda deixando os dois cenários em cada CD. A música melhorou e muito. Não tendo mais nenhuma coisa galhofa que nem teve no primeiro. Além de claro. As partes em CGs durante alguns eventos do jogo. Contando a história. Tendo detalhes que um personagem passa e o outro não. Isso foi um dos pontos mais altos. O jeito de contar a história foi muito melhor que o primeiro jogo. E ele realmente te dá mais imersão. E um pouco mais de medo também. Ele recebeu também outras versões. A mais completa para a época foi a de Dreamcast. E a do port do PC. Que tem todas as atualizações que teve na do DualShock e do Play 1. Com os modos do quarto sobrevivente. Jogar com o Tofu. E o Extreme Battle. Mas essa versão Platinum. Tinha ainda os modos Arrange. Que deixava o jogo muito mais fácil. E também o Nightmare. Que deixava o jogo um horror de difícil. Dava menos itens. Você precisava dar mais tiros para matar os inimigos. E tomava muito mais dano que o normal. Fora também a versão de 64. Que teve alguns cortes para poder caber no cartucho. Mas tinha os X-Files. Que dava mais detalhes do que aconteceu antes dos eventos da mansão. O famoso Resident Evil 0. Que ia sair para o 64. E acabou sendo cancelado. O jogo é claro foi um sucesso. E é cotado como um dos melhores da franquia. Tendo como um dos residentes mais vendidos de todos. Com excelentes notas nas revistas. Passando do 9. E algumas até dando 10. Eu vou ficar no meio disso. E deixar o 9,5. Ele é muito. Mas muito bom mesmo. E se pode contar como um dos auges da série. E é um dos melhores jogos da galeria do Playstation 1. Galera. Eu quero agradecer imensamente o feedback de vocês. Os comentários. Tudo que vocês estão fazendo por esse canal. E a minha forma de retribuir. É de entregar mais vídeos com qualidades que vocês merecem. Muito obrigado por tudo. E se vocês gostaram. Deixe o seu gostei para fortalecer o trampo aqui do canal. Se inscreva para ter coisas mais das antigas no seu Youtube. E vamos que vamos para o 100k galera. Tamo junto. Eu me despeço de vocês. E até a próxima.